Então, apertadinha é, ao invés de você travar e puxar, é você encaixar, aí você precisa um pouquinho de tensão. Você, você tá com a escova meio solta aqui, você aperta, faz a escova entrar um pouco mais nessa fibra, ó. Então, vamos lá. Você posicionou, você vem, aperta o suficiente pra ela meio que voltar e pegar, ter um pouco mais de aderência. Aí você vai trabalhando a mecha. Aí você dá uma percorrida, volta um pouquinho, aperta de novo, solta um pouquinho, aperta de novo. Ó, tá vendo? Então, assim a gente vai secando esse cabelo, ó, escorre, e assim você não judia da cliente, percebe? Porque você tá tensionando, mas aí você solta um pouquinho, você tá alinhando com o secador, então você não usa só a força de tiramento pra fazer o alisamento. Você vai usando a tensão aqui, a aderência, essa apertadinha, alinhamento com o secador, solta, aperta de novo, solta, aperta de novo e vai trabalhando. Quando você conseguiu fazer o alisamento dessa mecha, você vai vir com a sua escova e você vai fazendo a rotação parecida com o polimento, só que você tem que perceber que você não tá deixando essa mecha ficar só na superfície da escova, assim, senão você não vai ter alisamento.